Oi, oi! Sejam bem-vindos ao meu canal. Uma nova história foi preparada para vocês, que é esta. Quem pegou o pão da casa do João? Mas antes, deixem o seu like ou inscrevam-se no nosso canal. Vamos conhecer a história? Quem pegou o pão da casa do João? Quem pegou o pão da casa do João? Foi você, menino? Eu? Eu não. Foi a minha irmã. Ah! Quem pegou o pão da casa do João? Foi você, irmã? Eu não. Foi o nosso pai. Ah! Quem pegou o pão na casa do João? Foi você, papai? Eu? Eu? Eu não. Foi a sua mãe. Hum! Mamãe, quem pegou o pão da casa do João? Foi você, mamãe? Eu? Eu? Justo eu? Eu não. Foi a sua avó. Quem pegou o pão da casa do João? Foi você, vovó? Eu? Quem falou? Eu? Eu não. Foi o seu avô. Ele, seu avô. Oh, meu Deus. Quem pegou o pão na casa do João? Foi você, vovô? Eu? Eu? Eu não. Foi uma das minhas filhas. Só pode? Tá difícil, hein? Tá difícil, hein? Vou perguntar de novo. Quem pegou o pão na casa do João? Foi você, titia? Eu? Disseram eu? Eu não. Talvez possa ter sido o meu filho? Mais uma vez, vamos lá. Quem pegou o pão na casa do João? Foi você, meu primo? O quê? Eu? Eu? Eu não. Que coisa. Então, tô em dúvida, quem pegou o pão na casa do João? Então, quem foi? Céus, foram elas, as minhas amigas formigas, e ainda estão levando o meu pão. Oh, quem pegou o pão na casa do João? Xiii... Essa é a historinha, quem pegou o pão na casa do João. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. E, ei, se gostou da história, deixe o seu like, ou façam parte do nosso grupo Contando Histórias com Alessandra. Um grande abraço pra vocês e até a próxima. Tchau, tchau!